Fala, galera! Campeólogo, professor de ciências e biologia Alex Anderson. E hoje, né, dá pra vocês mais uma correção de PET 6, semana 2, do quinto ano de ciência. Gente, antes de começar a correção, né, já se inscrevam aí no canal, vão bombar essas inscrições, ative o sininho, né, sempre que eu vou lançar um vídeo novo de PET, de correção de PET, vocês vão ser notificados, já deixa o like aí no vídeo. Gente, compartilha aí essas minhas aulas também, né, com os alunos do seu colégio, pra poder ajudar aí a divulgação do canal. Vamos lá pra quem nos interessa, né, pra correção. Então, na atividade 1, encontre os órgãos do aparelho reprodutor masculino e feminino e separe-os nos quadros correspondentes. Então, né, gente, tem esse quadrão aqui, né, a gente tem que encontrar os órgãos, tanto do aparelho reprodutor masculino e feminino, depois botar no quadrinho, se é menino ou menina. Então, eu encontrei os meus aqui, ó, pênis, vagina, tubas uterinas, vesículas seminais, canais diferentes, próstata, epidídimo e testículos. Gente, se você encontrou outra aí, deixa aí no comentário avisando aí pra gente, tá? Então, aqui no quadro, há meninos e meninas. Meninos, pênis, próstata, testículos, epidídimo e vesículas seminais. Meninas, útero, vagina, ovário e tubas uterinas. Atividade 2. As estruturas numeradas de 1 a 4 da figura ao lado são respectivamente. Então, primeiro, tem que estar o número, o que representa o 1, depois o 2, depois o 3 e o 4. Então, só pode ser a D, né? Porque o primeiro representa as tubas uterinas aqui. O segundo só pode ser os ovários, né? O terceiro, aqui vocês estão vendo a útero e o quarto é a vagina. Então, a resposta da atividade 2 é D. Atividade 3. Os órgãos do sistema reprodutor podem ser cometidos por várias doenças. O índice de câncer de próstata é bastante elevado em pessoas com idade de cima dos 60 anos. Uma das funções da próstata é... Então, basicamente, ele disse isso aqui sobre as doenças e tal, mas a pergunta é a seguinte. Ele quer saber direto com a função da próstata. Então, a resposta só pode ser A, contribuir com a composição do cênio. Então, né, gente? Chegamos mais o final de correções de PET. PET 6, semana 2, quinto ano de ciências. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não gostou. Mas é importante, qualquer dúvida, também comente aí, né, gente? Gente, aí na tela vai aparecer playlist de correções de PET do quinto ano, tá, gente? Não deixe de conferir. E também não deixe de compartilhar esse vídeo para os amigos de vocês. Bons estudos!